O que demos para hoje? Bom, hoje eu vou ensinar para vocês a fazer um misoshiro. Misoshiro, mas espera aí, como assim um misoshiro? Misoshiro todo mundo sabe fazer, é facinho, é só pegar o miso e colocar na água. Você pensa que é assim, mas lá no Brasil o pessoal acha que precisa ter peixe para colocar, precisa ter tudo assim um ingrediente meio difícil, mas não. O misoshiro original aqui do Japão não tem nada dessas coisas, eles tomam todo dia, então é bem simples, é uma coisa bem fácil e simples. Então hoje eu vou fazer para vocês com os ingredientes que tem em casa. Normalmente os japoneses eles usam aburague, tofu, essas coisas, só que para mostrar para vocês eu não vou pôr nada dessas coisas que talvez não tenha no Brasil, para quem está no Brasil, né? Então eu vou pôr coisa que você vai encontrar, você vai poder tomar seu misoshiro sossegado. A única coisa vai ser o misoshiro, né? Que você vai ter que comprar, não sei se vende no mercado normal ou num mercadinho que vende produto japonês, né? Não sei como que é aí no Brasil. Certo. Então vamos lá? Vamos lá. Então vamos. Ó, eu vou pôr repolho, berinjela, cenoura e ovo. Tá? Só isso, ó, tudo você tem em casa, né? Aí vamos começar aqui cortando a berinjela. Gente, essa berinjela tá velha, deve tá até pretinha mesmo. Ah não, tá bom, tá bonito, ó. Tá bonitona. Pra falar a verdade, eu nunca coloquei berinjela. Mas eu vejo, já vi como faz, né? Sim, tem, né? É. E como é muito bom pra saúde e eu só tenho essa berinjela que ela tá até murcha, eu vou usar assim, não vai estragar, né? Vamos comer ela. Essa. É, mas na verdade, o misoshiro, ele pode ir várias coisas, não é só uma questão de só aquele miso e tem várias coisas. Não, tem várias coisas, você pode pôr o que você quiser, é uma sopa de miso, né? Na verdade. E quando coloca um caren de porco, ele vira tom giro, porque tom é de porco, né? Ah, eu gosto de pôr um repolho assim, cortado bem assim, grosso. Então. Isso aqui a gente vai pôr por último, né? Eita, na verdade, tem que pôr a água, ó, uma cozinheira profissional aqui. Vamos colocar a água. Pra cada 200 ml de água é uma colher de miso, tá? Então, eu vou fazer um litro. Primeiro vamos pôr a água pra ferver, né? 500 ml. E aqui mais 500. Um litro. Um pouquinho do outro lado. Pega. Agora, vamos deixar ela ferver ali um pouquinho. Mas, como a cenoura é dura, vou fazer uma coisa aqui, ó. Vamos ralar a cenoura aqui dentro, ó. Eu gosto de fazer comida bem rápido, tá? Eu vou dar sete e meia da noite aqui, a gente já tá jantando, já tô limpando a cozinha. Que é tudo assim, ó. Pra não calar o dedo. Que aqui, ó, a água, a cenoura vai ferver na água e vai sair. Como que fala? Vai sair as vitaminas, né? Aqui, ó. Bloopers. Aí, esse pedacinho que ensorou, sabe o que você faz? Vai fazer uma coisa muito legal, ó. Que tal, né? Enquanto a água ferve, eu vou fritar o frango. Gosto de ficar aqui, nessa... Sei lá como que chama isso aí. Aí, eu coloco um pouquinho de azeite. Assim. Vamos tentar um pouquinho, né? Vai vir aqui. Enquanto isso, vamos colocar aqui, ó. Cinco colheres de miso. Essa é muito cheia, não, tá? Às vezes o miso é... Tinha uns que é mais salgado, outros mais... Menos salgado. Três. Quatro. Cinco. É assim, pronto. Faz uma coisa, vai fazendo outra e vai adiantando, né? Filé. De frango, eu mesma que cortei, tá? Por isso tá essa belezura aqui. Porque aqui é profissional. Esse aqui é bem quente. Então, ele... Ajuda... Afeitar mais rápido. Isso que eu já vou pôr tudo, já. Gente, mas olha aqui, ó. A pessoa não ligou o fogo. O fogo, não. Não ligou aqui o fogão, ó. Por isso que eu falei, mas não tá esquentando? Aí. Tá vendo? Quem tem paciência, come cru, né? Aí, ó. Pessoa quer fazer tudo rápido. Essa chapa aqui, ela é muito boa pra fritar bife, fritar as coisas. Uma dica. Uma dica. É. Aqui... Se você jogar o missô ali, assim, do jeito que tá aqui, ali dentro, vai demorar pra dissolver, vai ficar... Você vai ter que ficar mexendo muito. Então, eu aprendi a fazer assim. Você coloca um pouquinho de água. Assim. Acho que até coloquei muito, ó. Aí, você vai com uma colher. Peraí, eu gosto de fazer com o racho, porque parece que ele dissolve tão rápido, ó. Aí, você vai dar uma diluída nele, ó. Na hora que você jogar ali, ele já vai misturar, porque... Dizem, né? Que o missô tem que ser colocado por último. Você coloca o missô e pá, uns dois, três segundinhos, você já desliga o fogo. Peraí, eu vi na televisão japonesa. Aí, ó. Pão que ele fica bem grosso, ó. Uma pastinha, ó. A hora que jogar ali, ele já vai derreter rapidamente. Beleza? Só que eu liguei. Acho que eu vou pôr a berinjela. Vou pôr a berinjela. Tá aí. A repolha a gente põe por último, né? A repolha a gente põe por último. A hora que a água começar a ferver, a gente taca o ovo ali dentro, aqui dentro. Quebra o ovo e taca aqui e não pode mexer mais. Deixa ferver por alguns minutos para o ovo cozinhar. Fica muito bom. Muito bom. Fala, nessa casa só come frango. Não é, gente? Que eu desconjo ali um pedaço grandão. E é bom também, porque eu estou aqui, ó, tentando emagrecer uns quilinhos, que eu vou recuperar já semana que vem, sabe? Então, é tipo assim, só para não aumentar mais, né? Não, mas nós comemos bastante frango mesmo. Come carne vermelha, né? Fizemos churrasco, essas coisas assim, né? Vai comer. Mas o que mais come é, então, aonde que você economiza. Para fazer economias aqui no Japão, lá no Japão, ele está tão assim, né? Calam-se tanto do Japão. Eu ouvi falando assim, que, ah, quem está no Japão é rico. Ó, tem uma coisa. O Japão, ele veio há 30 anos, ele vem assim, estagnado. O salário não aumenta significativamente. Fora, em outros países, as coisas aumentaram bastante. Aqui no Japão não aumentou tanto, né? Mas vem parado. Agora, depois da pandemia, que teve aquela... Aquela pancada, né? Que subiu, né? As coisas, né? O valor subiu muito mesmo. Subiu bastante, o salário não subiu. Isso. Agora, eles começaram a aumentar um pouquinho o salário, fazer alguns reajustes. Mas o seu não aumentou, né? Muitas pessoas não aumentaram. Não aumentou, não. Eu estou ganhando mais, porque eu mudei de serviço e já nesse serviço paga mais, né? Então, quem trabalha por empreiteira e quer ganhar um pouco mais, tem que procurar a empreiteira que paga mais. É, né? Vamos quebrar o ovo ali dentro, porque a água já está perdendo. Eu não tinha nada aqui, né? Não pode mexer, tá? Senão vai quebrar a gema. Vou colocar quatro, porque aqui estamos em quatro. Você tem que colocar assim, tá? Um por um, pra ele não grudar um no outro. Porque, senão, aí depois vai ter que ficar cortando, separando, né? Porque o ovo, ele junta, né? Então, eu faço assim. Aí, a gente já pega, já põe aqui, pra ficar certinho com a casa. Isso, meu franginho tá aqui, ó. Normalmente, no misoshiro, as pessoas colocam mundashi separado, que é um... Esse daqui, ó. No Brasil tem, eu já vi no mercado, mundashi, né? Então, as pessoas aí no Brasil colocam o misoshi, o miso e colocam mundashi, né? Pra dar um gostinho a mais. Só que, a maioria dos miso aqui do Japão, já tem o mundashi aqui dentro. Já misturado no miso. Então, por isso que vocês não vão ver eu colocando, tá? Mas é porque ele já tem aqui dentro. Então, se você tiver no Brasil, normalmente o miso do Brasil não tem. Aí, você usa o mundashi, que é esse mesmo aqui, ó. Igualzinho. Aí, pra mim, é só ficar com uma corzinha ali gostosa. Ó. Ó, tão bom, né? Você não pode ficar muito não, mas vai ficar muito feita. Eu não gosto de ficar muito feita, né? Aqui é tempo pra dar. Feito aqui, ó. O que é tempo de beirada, que é o mais quente, né? Tá. Beirada, no meio? Uma parte que ela... Eu acho que é no meio, ó. Que a temperatura ela sabe do meio. Eu tenho a moziquinha enquanto frita aqui, meu irmão. Quando que é aquela música de... Deve ter culpa. Moziquinha de cozinhar. É, essa aqui, ó. Todo lugar é a mesma mozinha, né? Tá, vamos ver. A maioria. Tá. Tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom. Precisa, tá bom, tá? O negócio não protege muito de não, hein? Minha mão tá esquentando aqui. É, ele vai esquentar mesmo. Se deixar aí, fica assim, segurando assim. Esquenta, até couro esquenta. O que não esquenta só é um tipo de tecido que eles usam, astronauta usa, né? Não deixo qual que é o nome, mas é um tipo de tecido que ele não esquenta. Lava, lava assim aqui, né? Pra adiantar. Lava. Hum? Lava. E aí, tá um pouquinho de detergente, nem esculpa. Tem que ficar assim de lavar, que não ficará todo novo. Eu já coloquei o repolho, ó. Acabei de jogar aqui. Tava conversando e eu esqueci, já, pum, já fui, né? Vou deixar assim e acho que eu já posso... Essa espuminha aqui é do ovo, tá, gente? Vai ficar essa espuminha mesmo, que o ovo faz espuma. Eu já vou pôr o missô, porque... Vou deixar só dar uma fervidinha. Já vou desligar. Raspa tudo. Eu gosto de mais ralinho. Quem gosta, tipo assim, mais sonso, né? Mas quem gosta de mais forte, pode acrescentar, colocar as colheres bem cheias. Agora o ovo, ó como que já tá, ó. Ó, que beleza. Fica assim. Ele fica assim, aí cada um consegue comer um ovo, ó. Tá vendo? Bem gostoso. Vou mexer, porque vai que tem algum que ainda tá, né? Vamos deixar aqui só uns... Deixar um minuto. Um minutinho? Dois minutinhos? Dois minutinhos, né? Aí ele desliga. O que que eu tava falando? Ah, eu tava falando sobre os... Seguro. É, sobre a forma de juntar dinheiro, né? E hoje em dia, aqui no Japão, pra juntar dinheiro mesmo... Falando que compensa, né? É, tá muito mais difícil, porque... Uma que o serviço agora, eles começaram a partir desse ano agora, desse mês agora de maio, abril, né? Que é o ano fiscal, que muda o ano fiscal. O ano fiscal, ele tem agora o teto de hora extra, né? Que até então não existia esse teto de hora extra, que agora ele tá existindo, que é 80 horas, né? Por mês. O Japão era um país que ele não tinha esse teto de hora extra, né? Então, as pessoas podiam fazer muita hora extra. Pras firmas era muito bom, pras pessoas não era tão bom. É lógico, ganham dinheiro a mais, mas só que ela não é assim... Digamos assim, né? Ela vai ser remunerada e vai... Aqui tô fogando. Que ela vai ser remunerada e vai, sabe assim, sair ganhando, né? Na realidade, eles fazem isso pras firmas ganharem dinheiro, né? E agora sim, nós não vamos poder ganhar dinheiro. E como esse negócio entrou, agora falta mão de obra e seria uma... Digamos assim, né? Seria bom pra aumentar o salário, porque agora as pessoas vão buscar outros lugares que o salário tá melhor, né? Pela falta de mão de obra, então isso daí levaria as pessoas a buscarem lugares onde elas são melhor remuneradas, né? Pior. Tomara que seja, né? Que aumente o salário, né? Acho que a maioria dos efetivados, assim, o salário aumentou, né? Mas pra quem é de empreiteiro igual a gente, acho que não vai aumentar, não. Eles não falaram nada. É. Eu acho que não vai aumentar, não. Então, eu não conversei, assim, com pessoas, assim, fora da firma, né? Que eu trabalho com logística, eu não conversei, assim, com outras pessoas, mas... A firma, ela aumentou duas vezes o salário, né? Foi esse ano? Acho que sim, foi esse ano. Foi esse ano que ela aumentou? Foi o ano passado e aumentou esse ano? Aumentou... Agora aumentou de novo, né? E dessa vez ela aumentou um pouco mais, né? Tá certo que ela aumentou o salário fixo e... Como eu sou efetivo, ela aumentou o salário fixo e o... Um pouco de bonificação, né? Da outra vez ela tinha aumentado o salário fixo, agora aumentou o salário fixo e bonificação. Salário que, no caso, a pessoa que faz 100 horas extras, se ela começar... Uma pessoa que faz 100 horas extras, se ela começar a fazer 80 horas agora, o salário vai vir a mais. Ah, é? É, vai ficar mais do que antes. Por causa desse aumento, é. Então, quem, no meu caso, que eu não fazia tanta hora extra assim, o salário aumenta. Aí, se eu conseguir fazer um pouco mais de hora extra agora, aí fica melhor, né? Então, quer dizer, o salário, ele ficaria mais alto. Também, a diferença não é tão grande assim, né? Também, né? Digamos assim, a pessoa faz 80 horas, mas ali ela faz 80 horas e... Quer dizer, ela fazia... A pessoa faz 100 horas e aí ela começa a fazer 80, vem um pouquinho mais. Mas, tipo assim, ela não vai perder, mas na realidade ela vai deixar de ganhar, né? Porque, se ela faz 80 horas, seria interessante, né? Se ela faz 100 horas, seria interessante. Ela continua fazendo as 100 horas e ganha o aumento, né? Bom, gente, ó, o sushiro ficou pronto. Olha, ficou bem assim, ó. Bem vitaminado, ó. Vou experimentar pra ver se tá bom. Quer provar? Você vai? Vou. E aí, tá bom. É, tá bom. É, esqueci de dar um bovinho. Itadakimasu. Ah, caramba, tá gostoso. Ficou bom? Quantidade de gostoso, tá bom? Tá bom, tá bom. Tá? Tá. Tá muito gostoso. Hum, realmente, tá bem gostoso. Dá? Hum, que gostoso. Com berinjela ficou muito bom. É gostoso, né? Dá pra fazer de várias formas. Dá pra fazer com peixe, dá pra fazer com... Eles usam também bastante, comem bastante alga também. Eles comem com alga, com a mão delícia. É, eles colocam alga, tofu, aguê. Mas é coisa que é mais difícil de encontrar no Brasil, né? Então, é isso que eu mostrei pra vocês, assim. Porque, pelo menos lá na minha família, minha mãe, ela achava que pra fazer, pra tomar o misoshiro, ela teria que ter peixe, osso de peixe, ferver o osso do peixe na água. E eu falei, não, mãe, não é assim, não. É o misoshiro mesmo daqui, que eles tomam todos os dias. Como se fosse o nosso feijão. Aí, é esse daqui. Eles variam bastante, né? Às vezes eles colocam esses legumes, às vezes eles colocam o tofu, às vezes eles colocam a alga. E vai assim, variando. Todo dia tá ficando um pouquinho diferente, né? Nossa, mas é muito bom isso. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Né? Façam. Se gostar, coloca aí nos comentários. Se tiver alguma receita aí que vocês têm curiosidade, quer saber, solta lá. Quem gostou, senhora? É? Ele já tá secando, já. Bom, pra quem tá sempre aqui com a gente, muito obrigado, né? Por estar sempre aí. Quem chegou até o final aqui, muito obrigado. Já deixa o like e comenta aí. Ó, tem uma opulação. É. E quem é novo, seja bem-vindo, né? É isso aí. Comenta aí alguma coisa aí que quer saber do Japão, alguma coisa sobre história. Eu gosto muito de história. Seu comentário é bem importante pra nós, pra nos ajudar, né? Também. Beijão, fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau.